Música A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo sobre as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Até o dia 20 de janeiro o Ministério da Saúde registrou 3.893 casos de microcefalia associados ao vírus Zika. Por isso o combate ao mosquito não pode parar. Dos 3.893 casos suspeitos de microcefalia divulgados pelo Ministério da Saúde, Pernambuco continua sendo o estado com o maior número de registros. Até agora foram registrados no estado 1.306 bebês com suspeitas de terem a malformação. Por isso a recomendação de eliminar diariamente possíveis criadouros do mosquito transmissor continua. Esses criadouros podem ser qualquer local que tenha acúmulo de água, como vasos de plantas, baldes, telhas, pneus e lixo acumulado. Para mais informações acesse a página do Ministério da Saúde. O endereço é esse que aparece embaixo do seu vídeo. Anderson Andrade para o Boletim da Saúde. Alguns municípios do país são exemplo no combate ao Aedes aegypti. Água Branca no Piauí é uma dessas cidades. E nós fomos até lá para conhecer a estratégia desenvolvida por eles para vencer essa luta contra o mosquito. A cerca de 150 quilômetros da capital Teresina, no Piauí, está a pequena cidade de Água Branca. Aqui vivem cerca de 16 mil habitantes. Unidos, eles formam um exército para combater o Aedes aegypti. A gente sabe que a dengue é um perigo, é causa de morte mesmo, entendeu? E foi isso que fez com que a gente redobrasse os nossos cuidados. É, mas a dona Irassema precisou de um empurrãozinho para começar a combater o mosquito. E esse empurrãozinho foi uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde criada em 2013. Uma ação simples que conseguiu em menos de três anos reduzir os casos de dengue pela metade no município. Criamos o selinho verde, o amarelo e o vermelho. A depender do risco que se tem ou que não tem, a gente faz a classificação, cola o selinho na casa, no domicílio. O agente vai fazer o checklist dentro daquele domicílio junto com o dono da casa, ver cada cantinho da casa. E aí, no final, faz-se a avaliação desse monitoramento e lá é fixado o selo, de acordo com as condições do domicílio. Esses selos podem assustar quem for flagrado com focos do mosquito em casa. Nas casas onde forem encontradas larvas, não tem perdão. Selo vermelho. Já as casas que não tiverem larvas, mas estão em risco porque tem acúmulo de água em algum local, selo amarelo de alerta. Mas, para quem está fazendo o dever de casa direitinho, o selo verde é o retrato do orgulho. A dona Leidiana, por exemplo, recebeu o selo verde já na primeira visita dos agentes. E ela não esconde a satisfação de ser exemplo para a comunidade inteira. Nós estamos entrando agora na casa da dona Leidiana, que é moradora de água branca, é vendedora de artigos para casa, mas, na verdade, o que ela mais sabe vender é exemplo no combate ao mosquito às egípcias, para toda a cidade e para todo o país. Ah, ele está bem aqui. Muito orgulho. E continuar cada dia mais fazendo o melhor, para ficar sempre o selo verde. Além da aplicação dos selos de classificação de risco nos domicílios, existe outra iniciativa da cidade para reduzir os casos de dengue. Aqui, os agentes de endemia fazem parte das equipes de saúde da família. Ou seja, em água branca, a vigilância não é dever de apenas um profissional. É uma ligação que não tem como trabalhar sem eles, por conta de vários fatores. Às vezes, a gente chega em uma casa, são vários quarteirões. Eu visitei um quarteirão hoje, termino de visitar o meu quarto quarteirão na semana que vem. Algum problema que tem naquele quarteirão primeiro, o Alan ou outro profissional vê e já me avisa. Olha, Clodaldo, a pessoa está autoapressando isso e disso. Da mesma forma, eles têm um ciclo deles de dois meses, às vezes eles passam em uma casa e não tem nada. As ações de combate ao Aedes aegypti em água branca não vão parar. No final do ano passado, a Câmara Municipal sancionou uma lei que torna obrigatória a continuação das iniciativas na cidade. Eu tive a ideia de ir elaborar um projeto de lei, mandar para a Câmara, por dois motivos. Primeiro, para que ele não haja interrupção. E segundo, para que qualquer um gestor que venha após a nossa gestão, ele tenha a obrigação de cumprir a lei. que é cuidar da melhoria de vida das pessoas, da saúde das pessoas, usando esse instrumento, que é o projeto do selo de água branca contra a dengue, a água branca livre da dengue. Cada um fazendo um pouco e os três se ajuntando, aquilo ali já vai diminuindo, já vai fazendo a sua parte, cada qual, e aí desaparece. Um sozinho não adianta. Não, um sozinho é como aquela história, um sozinho não faz verão. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, minsaúde e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.